O que é isso? O que é isso? Vem que eu quero te dar Todo meu grande amor Quando eu for embora Para bem distante E chegar a hora de dizer Adeus Ficar nos meus braços Só mais um instante Deixa os meus lábios Se unir aos seres Índia, levarei saudade Da felicidade que você me deu Vinde a sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Forro meu Paraguai Saudade, palavra triste Quando se perde um grande amor Da estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Qual uma borboleta Vagando triste por sobre a flor Seu nome Sinta em meus lábios E lhe chama Por onde for Você nem sequer se lembra Do meu filho A voz desse sofredor Que implora por seus carinhos Só um pouquinho Só um pouquinho Do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Esse feito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou E logo morreu Essa solidão Sem ter alegria O que me arrepia São meus tristes Ai São prantos de dor Que nos olhos caem Porque bem sei Que eu tanto amei Não verei jamais Maldade, palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada louca da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Pagando triste por sobre a flor Seu nome Sinta em meus lábios E lhe chama Por onde for Você Você Esquece Lembra Ouvir a voz De esse sofredor Que implora Por seus carinhos Só um pouquinho Do seu amor Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou E logo morreu Nessa solidão Nessa solidão Sem ter alegria O que me arrepia São meus tristesais São prantos de dor São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei Que eu tanto amei Não verei jamais São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei Que eu tanto amei Não verei jamais Não verei jamais Negue seu amor Seu carinho Diga que você Já me esqueceu Pisei Machucando Com jeitinho Esse coração Que ainda é seu Diga Diga Que meu pranto É covardia Mas não esqueça Que você Foi minha Um dia Diga Que já não me quer Negue Que me pertenceu Eu mostro a boca Molhada Ainda marcada Por um beijo seu Negue Seu amor Seu carinho Diga Que você Já me esqueceu Diga Diga Que eu tanto Diga Que eu tanto É covardia Mas não esqueça Que você Foi minha Um dia Diga Que eu tanto Já me quer Diga Negue Que me pertenceu Negue Eu mostro a boca Molhada Ainda marcada Por um beijo seu Diga Que já não me quer Negue Que me pertenceu Eu mostro a boca Molhada Ainda marcada Por um beijo seu É isso aí Se algum dia A minha terra Eu voltar Quero encontrar As mesmas coisas Que eu deixei Quando o trem Parar na estação Eu sentirei no coração A alegria de chegar Me rever Na terra Onde eu nasci E correr Como em criança Os meus campos No lugar Quero encontrar A sorrir Para mim O meu amor Na estação A me esperar Pegarei novamente A sua mão E seguiremos Com emoção Dos verdes campos Do lugar E viver Com perto E arreguia Com meu amor A passear Dos verdes campos Do meu lar Se algum dia A minha terra Eu voltar Quero encontrar As mesmas coisas Que eu deixei Quando o trem Parar na estação Eu sentirei no coração A alegria De chegar Em rever Em rever Até onde eu nasci E correr Como em criança Nos meus velhos Tampos Do lugar Quero encontrar A sorrir Para mim O meu amor Para mim Traz estação A me esperar Pegarei novamente A sua mão E seguiremos Com emoção Os verdes campos Do lugar E rever De alegria Viver Com emoção De alemha heponi Com emoção Os verdes campos Do meu lar E viver momentos de alegria Com meu amor a passear Viver os campos do meu lar E viver momentos de alegria Com meu amor a passear Viver os campos do meu lar Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais me procure E dar sem eu te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor Que me invade Mato esse amor ou me mata Por ciúme O dia inteiro te odeio Te busco e te caço Mas quando é noite Meus sonhos te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba nem tira Meu sonho é verdade Que amar a mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor Que me invade Mato esse amor ou me mata Por ciúme Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora E canta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora E não vai embora E não vai embora E não vai embora E não vai embora Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora E canta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro e chora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora E não vai embora E não vai embora E não vai embora E não vai embora Amor Eu quero seu carinho Por que eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora E canta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Se ela vai embora Quem chora no meu ombro Se ela vai embora Não vai embora Amor Eu quero seu carinho Por que eu vivo tão sozinho E não vai embora Não sei se a saudade fica se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se é saudade fuga se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora, encosta sua cabecinha no meu peixão. Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar, estilo velho da mulher amada tem um bom valor, aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco, sobre a penteadeira mostrando que o guarda. Já foi um cenário de um grande amor, e hoje o que eu encontrei, me deixou mais triste, um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido, aquele fio de cabelo comprido, já esteve mudado em nosso suor. A gente ama e não vive junto com a mulher amada, mas à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama, a gente começa a pensar em que ama, na impressão que ela vem a se deitar. E hoje o que eu encontrei, me deixou mais triste, um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido, aquele fio de cabelo comprido, já esteve mudado em nosso suor. Ai, 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 ai Ai, 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 tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. Quem parte leva a saudade de alguém e fica chorando de dor, por isso eu não quero lembrar, por que partiu o meu grande amor. Ai, 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 está chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. Quem parte leva a saudade de alguém e fica chorando de dor, por isso eu não quero lembrar, por que partiu o meu grande amor. Ai, 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 está chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. O dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. O dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. O dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. O dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. O dia já vem raiando, meu bem.